Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Blue7. Eu vou mostrar para você quais as características, os lucros, os depoimentos. Esse robô é se você está querendo trabalhar com uma renda extra, até mesmo uma renda principal, como tem algumas pessoas aí fazendo já. E você não tem tempo de operar durante o dia e quer deixar um robozinho rodando na madrugada, aonde você liga ele na parte da noite e desliga na parte da manhã. Então se você procura algo nesse sentido, se é a tua necessidade um robozinho de day trade que opera no Forex apenas de madrugada, você pode ficar nesse vídeo que ele vai te ajudar. Esse robô já tem dados em conta real de pelo menos um ano, tá bom? Os resultados, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, vou mostrar depoimentos para vocês. E eu trouxe aqui para vocês também o nosso análise quantitativa, ou seja, a gente pegou desde 2020 e viu quanto ele foi lucrando por mês, operando com a mão inicial de 0,01, tá bom? Então operando com 0,01, olha que bacana. Ele é um robozinho que é bem consistente, você vê que vem fechando mês após mês positivo, tá pessoal? Para quem não conhece essa ferramenta, ela chama Quantianalyzer, ela pega todos os seus dados do seu robô e joga em uma ferramenta onde, eu só não trouxe aqui para você que ela é muito pesada e ficaria muito pesado o vídeo, né? Onde eu tenho todos os dados de como se comportou o mercado nos últimos X anos. No caso aqui, eu peguei desde 2020, que a gente passou por pandemia, guerra na Ucrânia, então já dá para comprovar que o resultado é real e que realmente isso daqui, as pessoas vêm provando que ser um robô lucrativo, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês uma curva de capital, que eu vou mostrar aqui, ele está separadinho aqui, tá bom? É uma curva de capital que ela tem sim os declíveis. Lembrando, pessoal, vou deixar até um adentro aqui, não estou fugindo, falando que pode ser de não ter acontecido ou acontecido esses drawdown aqui que a gente está vendo, foram três aqui que são os mais assustadores, vamos dizer, né? Quatro mais ou menos aí desde 2020, vamos pôr uns cinco ali, desde 2020, cinco drawdowns aí mais expressivos. Por que que eu não considero muito esses drawdowns, pessoal? Vou explicar o porquê. O nosso robô Blue7, desenvolvido pela TakeM7, ele é um robô que a gente fica muito mais com filtro de notícia aplicado a ele, ou seja, todas as notícias de três touros, a gente tem um input, uma configuração, ou seja, uma opção dentro do nosso robô que a gente desabilita ou habilita as notícias de dois, um, dois ou três touros. Então, se tiver uma notícia de madrugada de um, dois ou três touros, eu habilito uma função dentro do meu robô, aonde eu coloco, olha, 30 minutos antes e 30 minutos depois daquela notícia, eu não quero que o robô opera. Então, muitos desses drawdowns, vamos supor que 50% a gente filtraria, tá ok? Então, claro que os nossos resultados podem ser maior ou menor, tá ok? E claro que a gente pode ter ou não passado por essas curvas de capital. Porém, aqui está passando o tempo todo operando. Então, desde 2020 até o final de 2023, até os dias atuais que eu fiz o backtest aqui para mostrar para vocês, ele me fornaceou essa curva de capital. Então, é, sim, um robô lucrativo. Ele é um robô que você pode operar com ele a partir de 100 dólares, tá ok? Numa conta ProCente pela corretora RoboForex. Ele é um robô também que algumas pessoas estão operando na mesa proprietária, tá ok? Além de, né, estão passando em provas ali, pelo que eu, eu não estou muito adentro desse assunto, tá? Por isso até me perdoe se eu falar alguma coisa errada. Mas, uma das corretoras que o pessoal está operando com o robô é FTMU, tá bom? Então, me perdoe se é esse o nome ou não, mas é uma corretora que é bem conceituada, que o pessoal está fazendo a prova com capital, se eu não me engano, de 50 mil, 100 mil e 200 mil e está operando com os nossos robôs todos os dias fazendo um dinheirinho, tá bom? Aqui também eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos, né? Se você quiser vir aqui, ó, no nosso Instagram, você pode vir aqui, ó, TakeM7Fintech. Você vai ver todos os nossos robôs e depoimentos, né? Então, aqui você pode olhar o CopyTrade, porque é o TakeM7Fintech, é o robô que opera, é o Blue7Fintech. E você pode vir aqui também em clientes. Clica nos destaques e dá uma olhadinha. Então, se você vir aqui, ó, desde o início, ó, vamos lá. Ó, ó, hoje não, aqui é das oito, me perdoa. Então, aqui, ó, aqui é Blue7Fintech, tudo que você vê ouro é o Blue7Fintech operando, olha. Olha o resultado, Blue7Fintech com o CopyTrade, aqui é o CopyTrade, aqui Blue7Fintech, ó, tá vendo? Eu posto aqui todos os depoimentos que eu recebo, tá vendo? Ó, não, ó, 67Fintech com a Blue, aqui, ó, mais um dia, felicidade, certo, tem dia que não dá vontade nem de trabalhar. Ou seja, ele desliga o robôzinho de manhã e vai trabalhar, então, ó, depoimento aqui. Ó, tá vendo, ó, 40 e poucos dólares, alguns são contas ProCents, outros são contas Standard, tá bom? Já tenho que deixar bem claro aqui também pra você. Vou entrar no Copy hoje, tal, tal, sem ganância, seguimos, ó, 51 dólares. É, Blue7Fintech operando com 0,1, ó, 337 dólares, pode ir pausando o vídeo aqui, ou vai lá também no nosso Instagram e dá uma olhadinha aqui em todos esses depoimentos, tá bom? Quase todos os dias eu adiciono, ó, 10% nessa conta e 2% em outra, né? Opero com duas contas, enfim, ó, 1.500 por dia, ó, num dia ali, um lucro de 1.500, tá bom? Você pode vir aqui e você pode vir aqui também no nosso Blue7Fintech, que aí são os meus resultados, tá bom? Aqui você vai ver os meus resultados todos os dias, tá vendo, ó, sessão da madrugada, eu ligo o robô toda noite, desligo de manhã, tudo bem certinho. Vem, dá uma olhada aqui, ó, e depois você vai comprovar se eu tô fazendo realmente dinheiro ou não, ó. Oito semanas atrás, ó, aqui tem, ó, nove semanas atrás, ou seja, é um robô que a gente vem lucrando com consistência, tá legal? E aí você recebe o quê? Um preparativo. Quando você compra o nosso robô, agora vamos pra parte já que interessa, né? Ah, mas com quanto custa, como que funciona? Você compra o robô, o nosso robô, ele é pra MetaTrader 5, tá ok? E aí quando você compra ele, faz a adesão dele, você recebe um treinamento de como fazer os bons usos, os bons usos do robô. Ou seja, você não recebe um robô e simplesmente a gente instala pra você e você é largado. Não, a gente tem um grupo onde a gente troca informações, eu envio atualizações de robô, inclusive temos mais de um setup pras pessoas, entendeu? A gente tem as atualizações que eu envio lá, quando tem qualquer atualização. A gente tem o Instagram, o canal do Instagram também, onde eu já posto todos os resultados, o pessoal me manda o depoimento, eu vou postando, entendeu? Só não marco as pessoas ali e tal, porque muita gente tava enchendo o saco uma época aí e eu acabei parando de marcar as pessoas. Então, só pega o depoimento, dou um print e manda pro pessoal ali, manda lá no grupo. A gente tem também a opção de você operar em conta standard ou conta cents. Conta cents, você pode operar a partir de 100 dólares, 150 dólares, já dá pra começar. Buscamos uma meta ali de 0,3, 0,5, até 3% ao dia, tá ok? Eu mesmo busco fazer 0,5, 1% e é um lucro muito bacana, tá pessoal? Até mesmo porque eu opero com 7 contas, tá legal? Tem uma estratégia que eu uso com o robô, eu opero em 7 contas diferentes, meio que diversificando contratos e horários pra operar, entendeu? Isso tudo, se a pessoa tiver alguma dificuldade eu ajudo, tá ok? A única questão que a gente tem dentro, que é uma regra nossa, é que a gente opera com a RoboForex, porque eu fiz os testes lá e passou muito legal. E quem opera com a RoboForex, cria uma conta com o nosso link e a gente passa um desconto, um super desconto aí pro pessoal tá operando, né? Agora se você quer operar numa mesa proprietária, fazer a prova com o nosso robô, aí já é condições diferentes, tá legal? Então se você tem interesse em ter um robozinho rodando pra você, eu repito novamente, que opera só de madrugada, no ativo, no par de moeda do ouro, chama a gente, eu vou te mostrar o passo a passo de como que você pode fazer parte do nosso time de pessoas que vem lucrando, com consistência mês após mês com o nosso robô, sem ganância, claro que não é um robô que ele faz milagre, nem nada, tá legal? Ele opera ali de maneira conservadora, estatisticamente a gente tem um drawdown muito tranquilo, 90% dos dias, tá legal? Um dia ou outro ali que o robô passa por alguns momentos, se eu tenho alguma notícia, alguma coisa imprevista que a gente pode, né? Dizendo assim em português, claro, uma coisa que seja imprevisível mesmo, tá? Mas mesmo assim ele vem provando e dando resultado pra mim e pra os nossos alunos, pros nossos clientes do COP, né? Todos os dias, desde novembro de 2022, tá bom? Então a gente bateu um recorde de mais de 100% nesses últimos 12 meses, se você quiser saber mais, pode olhar os destaques aí que eu mostrei pro pessoal, a gente bateu mais de 100% de lucro e com consistência a gente tá lucrando todos os dias, tá legal? Então caso você tenha interesse, basta me chamar, vou te explicar como funciona, a gente troca uma ideia, vou ver as suas necessidades, vou ver se também o robô dá certo pra você, que muita gente procura uma coisa e o robô não vai atender, né? Tenho que ser sincero nisso também, mas eu falo pra você, a gente troca uma ideia e tudo que você tiver de dúvida, eu vou te ajudar com certeza, mas eu te garanto, esse robô, ele vai dar lucro pra você, se você não for uma pessoa gananciosa, ele vai pôr dinheiro no seu bolso dia após dia, tá legal? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, caso tenha alguma dúvida, me mande um direct ou me chame no Instagram ali, ou até mesmo em qualquer lugar dessa página aqui, vai ter um link direcionando pra falar direto comigo ou com alguém do suporte da Take M7, tá legal? É isso aí, sucesso pra você e bons trades, qualquer coisa eu estou à disposição pra gente combinar valores, eu te passo tudo certinho como funciona, tá ok? Sucesso pra você e bons trades, tchau, tchau! Tchau!